O que nós temos que fazer? Vamos lembrar também que a Europa já meteu o pé na porta da China, dizendo assim, cara, vocês estão vendendo um carro muito barato aqui porque os carros vêm subsidiados. Ué, mas aqui no Brasil também já deram uma... Já falaram assim, porque... Já deram umas... Quando você compra... Acabaram meio com a graça. Por que o chinês está vindo forte com isso? Então, vamos lá. Quando você compra um carro asiático, a combustão no Brasil, quem traz o carro para conseguir vender, ele paga 30% de imposto de importação. IPI, essas paradas? Quando ele traz um carro elétrico, ele não tem esse 30%. Só que na medida em que eles começaram a baixar o preço do carro elétrico, o governo fala assim, opa, 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 vamos subir esse preço aí. Por quê? A ideia é proteger a indústria nacional. Aí eu vou até te falar, bata o palma para a BID. Por quê? Está vindo aqui no Brasil, mas está começando a fabricar carros lá em Camaçari. E ó, não é só carro elétrico, ela está construindo carro híbrido, porque os que mais vendem são híbrido. Então, quando ela fala assim, estamos montando, é isso que às vezes eu fico meio, nós estamos montando uma fábrica de carros elétricos. Não, espera aí. Você está montando uma fábrica de carros híbridos e elétricos. Porque se dá a impressão que só está saindo carro elétrico de lá. E carro, para mim, eu estou falando eu, César Lugnani, carro híbrido é uma coisa, carro 100% a combustão é uma coisa, e carro elétrico é outra coisa. Porque senão você vende uma ideia de que você está vendendo para caramba carro elétrico, sendo que 70% desses carros, ou mais, são híbridos. Você falou híbrido e tem motor a combustão. Tem motor a combustão. Então, não dá para chamar ele de carro elétrico. Não, é híbrido. Porque ele é um carro híbrido. Então, a Biaidi entra no Brasil fabricando carro na antiga fábrica da Ford de Camaçari. Parabéns, velho. Está gerando emprego. Do caralho. Está gerando desenvolvimento para a região. Então, acaba se transformando em uma empresa, em uma indústria dentro do Brasil. Sim. Então, a gente tem que querer que esses caras, seja qual for a tecnologia, que eles venham para o Brasil, mas que eles moram para o Brasil. Mas eles vão vir. Como a Toyota veio. Tem que vir. Tem uma puta fábrica aqui em Sumaré, né? Sumaré. Isso, Sumaré. Puta fábrica da Toyota. Gigante. E aí, gente... Eles vão vir. Eles vão vir porque vai compensar mais, né? Tem que compensar. Eles param, né? Se os 30% de importação vim, eles deixam de pagar esses 30% porque desenvolvem o carro elétrico. É que quando a gente fala carro elétrico, é o que o Bola falou. Foi muito bom você ter tocado esse ponto. Eu falo do carro elétrico. Não é da bateria. O motor elétrico. É muito bom você dar esse ponto. É legal. Esse é o ponto. Motor elétrico. Se vai ser por hidrogênio... Ou bateria. Motor elétrico, que é o que você gosta de combustão. Eu gosto. Eu gosto do motor elétrico. Eu gosto do barulho. Eu gosto do barulho. Por quê? Porque eu sinto mais conforto. Cara, só de não ter que trocar óleo. Esses lubrificantes. Mas você não tem fluido de nada. E dois, os componentes para se produzir o carro são muito menos... O carro tem bomba de gasolina. Bomba de não sei o quê. É não sei o que lá. Não, é complexo. É muito complexo. Radiador, o caralho. Quantas peças para ser feito o motor. E o motor elétrico, ele é muito... Simples. Mas simples. Eu acho que a indústria, com a quantidade de carros vendidos, a linha de produção vai baratear cada vez mais. É o que eu acredito. Agora, você me trazendo essa novidade do hidrogênio... Isso é maravilhoso. Porque eu tenho dúvidas, por exemplo, como é que será feito? Como é que você viu lá na Alemanha? É o que? Abastece uma vez por mês? Como é que é? Exatamente como você abastece... Existem as duas formas, tá? Você pode ter o hidrogênio líquido, você pode ter o hidrogênio gás. Gás. Gás, tá? Mas vamos falar do gás. É exatamente como você hoje entra num posto de combustível, você tem gasolina, um carro gás. Qual a autonomia disso? Só para eu ter uma noção. No caso do Mirai, por exemplo, vamos pegar um carro que existe. É da Toyota, esse carro? Da Toyota. Tá. Você transforma 40 litros de etanol em 7 quilos de hidrogênio. Tá. Esses 7 quilos de hidrogênio andam lá e o carro com 40 litros de etanol, se fosse um carro que fizesse a combustão 10 quilômetros com 1 litro, ele teria uma autonomia de 400 quilômetros. Perfeito. 7 quilos de hidrogênio no Mirai leva a 700 de autonomia. Caralho. Então você abastece a cada 700 quilômetros. A cada 700 quilômetros, exatamente. Você vai lá e abastece. Qual é a quantidade disso? Em litros ou metros cúbicos? Como é que é? É, são... Em quilos, né? Em quilos. São 40 litros de etanol, se transforma em 7 quilos de hidrogênio verde. E tem outra vantagem. Caralho, porra. O tempo de abastecimento. E sabe o que que sai pelo... Rapidinho. Ele não tem escapamento. E sabe o que é que sai por um... Ele chama de expurgo? Água. É. Água. E sai água. Então é lindo, assim, sob o ponto de vista de meio ambiente, cara. Porra. É fantástico. Então, eu acho que isso vai ser, provavelmente... Vai substituir a bateria. Agora, me falaram, eu vi isso em algum lugar, que é um pouco complexo produzir esse hidrogênio líquido, aquele verde, né? É. O hidrogênio... Não é uma coisa, assim, fácil. É um pouco complexo. É a custo, em relação a custo, né? É. Como tudo também, né? Tende a diminuir. O que acontece? O hidrogênio verde, hoje, ele também está sendo usado para abastecer as indústrias que têm geradores a diesel. Então, no Brasil, por exemplo, já se produz o hidrogênio verde e que é exportado para indústrias que têm caldeiras e não sei o quê, não sei o que lá, e que usam muito diesel. Então, eles estão trocando os geradores a diesel pelo hidrogênio verde. Entende? Do caralho. Por exemplo, a China, ela usa hidrogênio verde lá, porque em vez de gerador, quando acaba a luz, um gerador a combustão, o gerador deles lá é a célula de combustível usando o etanol. Eles já usam o etanol. Não polui nada. Não polui nada, zero. Então, eu acho assim, carro elétrico está aí. Eu acho que, para algumas pessoas, como se é o caso, por exemplo, o híbrido, ele vai se encaixar. É, o momento. O melhor carro para o momento. E vamos lembrar que carro elétrico sempre existiu, né? Você pega aí o ônibus, o Gurgel. O Gurgel fez o trolebus, né? O trolebus. O trolebus, tinha uns ferrão lá. O ônibus é do cacete, cara. Num caminhão de lixo à noite que fica fazendo barulho. Porra. O carro elétrico. Os Vuczinhos que andam dentro da cidade. Agora, outra coisa, Cezinha, tipo, que nem já se produziu, acho que bastante carro elétrico. 100% elétrico. Sim, sim. O tempo de uso da bateria. Uhum. Vida útil. Vida útil. Depois o descarte. Como é que funciona? Isso é uma puta poluição também. Então. O descarte das baterias. O que que acontece? Eu conversei com uma indústria que tá no Brasil, que ela é uma das primeiras a trabalhar com essa questão da reciclagem. Tá. Eles reciclam, hoje, algo em torno de 700 toneladas, só que de bateria de celular. Só 5% dessas 700 toneladas é de carro. Ah, de pilha. Só que tem um detalhe. Depende da bateria. Quando a bateria, ela vem da Europa, o caramba tal, eles conseguem reciclar ela e fazer com que o fósforo e outros ingredientes ali, eles sejam reutilizados na indústria do agronegócio pra fazer defensivo agrícola, não sei o que, que precisa desses componentes. Sentilizando. Só que existe uma bateria que é a tal da FTP, enfim, que você só consegue tirar dela o lítio. O resto... O resto não. Aterro. E isso custa e alguém tem que pagar essa conta. Ah, César, você leu isso onde? O dono da indústria, que hoje tem um banco por trás pra impulsionar isso, falou, alguém tem que pagar essa conta. Porque uma parte importante da bateria vai pra aterro sanitário. Tem que enterrar esse negócio. Tem que dar... Porque ele começou a falar assim, nós temos que dar destino. E não me explica melhor. Exatamente, então. Tem que dar destino. Seja mais claro, o que é dar destino? Queimar é fazer o que, caralho? Incinerar, enterrar e escambar. E isso custa. E isso custa. E essas baterias são as baterias mais baratas que tem no mercado hoje. Então, a bateria, ela vem barata, mas é um barato que lá na frente pode sair caro. Não custa caro pra caralho. Que é o custo lá do compra do tempo de vida, claro. Então, às vezes, quando eu entro nessa questão, já ouvi também, né, de algumas indústrias dizer assim, não, mas em nenhum momento nós, os carros elétricos, estava na nossa pauta a parte de sustentabilidade. Pô, como não, caralho? Como não? Vocês só falam disso, né? É pra acabar, né, bora? É pra acabar, puta que pariu, velho. É pra acabar. Caralho, velho. Mas, volta a dizer, as pessoas acham que eu sou contra o carro elétrico. Não. Eu faço os meus questionamentos, eu faço as minhas perguntas, eu sou um cara que quero que a mobilidade dê certo, mas dê certo do jeito certo. Não dá mais, carioca, pra gente, pra tentar resolver um problema, a gente causar dois. Perfeito. Você entendeu? Se não houvesse alternativas, mas as alternativas existem. Não tô aqui pra discutir se ela é cara, se ela é barata. Você quer resolver o problema, você não quer resolver o problema. O ponto é resolver. Vim aí com uma coisa muito alternativa, eu acho assim, vai ter o carro elétrico com bateria, com hidrogênio, e baterias diferentes, carro elétrico a hidrogênio, motores a combustão mais eficientes, queimando combustíveis, né, e matrizes energéticas sustentáveis, cada vez mais o escapamento, como eu disse, ele vai se transformar num laboratório químico pra segurar toda aquela queima e conversar com o motor e tentar tirar todos os dióxidos que são jogados na atmosfera. E, ó, na boa, eu não sou um cara que vou aqui, né, ninguém contesta que o planeta tá de ponta cabeça, brother, que a gente precisa fazer alguma coisa. Tudo bem? Eu tenho noção disso. Olha aí as atividades climáticas, as ventanias. E nós não estamos falando de gostar ou não gostar, ou a indústria, e quando a gente fala de planeta, nós só estamos falando não é de acabar com o planeta, é de acabar com a vida humana na Terra, porque o planeta, ele vai se virar, ele vai expurgar, ele vai expurgar a gente como tá fazendo. A teoria é ligar, o planeta é um ser vivo, ele vai se livrar de nós que nem alguma bactéria. Porque tudo na vida, cara, não existe eu pegar aqui e jogar fora. Você não pega seu lixo e joga fora, você joga dentro. Você vai jogar pra algum canto. Você vai jogar dentro do planeta. Ele tá dentro, ele nunca tá fora. Não some, né? Não some.